Olá turminha, tudo bem? Estou aqui para contar uma história para vocês. Hoje, conte uma história, Estela. Este livro, a autora é Marie Louise Gay. A editora é a Brink Book. Estela, olha o que eu achei, exclamou Marcos. Esses gatos são muito bonitos. Você vai construir um ninho? Perguntou Estela. Eu não sou um pássaro. Vou construir uma casa para o Fred, concluiu Marcos. Ele vai adorar, com certeza, afirmou Estela. Por que você está rindo, Estela? Perguntou Marcos. Este livro é tão engraçado. Ele ensina a preparar uma sopa de pedras, a fazer seu gato voar e como agir se um lobo bater na sua porta. O seu livro explica como fazer uma casa de cachorro? Indagou Marcos. Não, mas eu posso ajudar você, disse Estela. Pronto, está acabada. Não ficou linda, Marcos? Você acha que um lobo consegue derrubar a casa do Fred? Perguntou Marcos. Nem um furacão derrubaria esta casa, respondeu Estela. Um lobo não é mais forte do que um furacão? Poderíamos ter usado tijolos, sussurrou Marcos. Talvez devêssemos fazer um piquenique no lago florido, depois desta trabalheira, sugeriu Estela. Olha, Marcos. A primeira libélula. Acho que estamos bem perto do lago florido. Tem jacarés neste lago? Ou rinocerontes? Perguntou Marcos. O lago é muito pequeno. Os jacarés e os rinocerontes precisam de muita água para nadar, respondeu Estela. Eu gosto de laços de lagos pequenos e o Fred também, afirmou Marcos. Tem algum sapo no seu livro? Perguntou Marcos. Sim, tem um sapo enorme com um casaco de veludo. Quer que eu leia esta história para você? Propôs Estela. Agora não. Estou tentando pegar um sapo, disse Marcos. Ele também usa um casaco de veludo? Perguntou Estela. Sim, e é verde, respondeu Marcos. Esta lagarta é muito frágil e pegajosa, sussurrou Marcos. Veja aqui no meu livro de insetos, tem um retrato de uma lagarta antes de virar borboleta, disse Estela. As lagartas viram borboletas? Como fazem isso? Perguntou Marcos. Elas dormem por muito, muito tempo e sonham que estão voando. Vou tentar fazer isso hoje à noite. Você acha que ela gostaria de morar no nosso jardim? Indagou Marcos. Por que não? Vamos levá-la para casa, respondeu Estela. Olhe, Estela. Estou ensinando o Fred a empinar pipa. Corra como o vento, Marcos. E você também, Fred, disse Estela. Ele conseguiu. O Fred está empinando a pipa sozinho, exclamou Marcos. Acho que o Fred não deveria ter latido, disse Estela. A pipa vai ficar presa numa nuvem. Vai ser queimada pelo sol? Perguntou Marcos. As pipas sabem se virar do céu. Elas voam com o vento até encontrar o caminho de volta para casa. Vão colocar a lagarta do lado desta joaninha. Assim, elas podem ficar amigas, disse Marcos. É hora de regar o jardim. As plantas e as flores estão com muita sede, falou Estela. Não regue minha lagarta, Estela. Ela não gosta de molhar suas listras. Ops, acho que reguei todo mundo. Até a joaninha. Quanto tempo demora para as cenouras nascerem? Perguntou Marcos. Quando você plantou as sementes? Perguntou Estela. Hoje de manhã. Mas os coelhos estão com fome agora. Vou ler um poema para eles enquanto esperam as cenouras crescerem, disse Estela. Pode ler para mim também? Perguntou Marcos. Claro. Ouça, respondeu Estela. Coelhinhos brancos pelo céu a correr, como nuvens num céu azul, procurando cenouras para uma torta fazer. Estela, aquela nuvem parece um coelho. Ele está procurando uma cenoura? Perguntou Estela. Está sim, disse Marcos. Por que você está lendo de cabeça para baixo, Estela? Estou lendo uma história de morcego. Quero me sentir como ele, disse Estela. Os morcegos lêem de cabeça para baixo? Perguntou Marcos. Os morcegos lêem de cabeça para baixo, de baixo para cima ou de lado. Os morcegos adoram ler, respondeu Estela. Como você? Concluiu Marcos. Isso, como eu, disse Estela. Mas, os morcegos também gostam de voar e rodopiar pela noite, falou Estela. Oh, lá está a lua. De onde ela veio? Perguntou Marcos. A lua sempre surge quando os morcegos batem as asas, disse Estela. Vamos colocar o Fred para dormir na casa nova, Marcos? O Fred vai dormir no meu quarto hoje. Ele disse que talvez durma na casa nova amanhã, respondeu Marcos. Você está lendo, Estela? Perguntou Marcos. Estou, disse Estela. O Fred não consegue dormir. Você poderia ler uma história para mim e para o Fred? Claro, respondeu Estela. Era uma vez um garotinho, Estela começou a ler. O nome dele era Marcos? Perguntou Marcos. Sim, e o seu melhor amigo era um cachorrinho marrom, disse Estela. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Um beijo e até a próxima. Tchau.